A pessoa da Play TV mandou um superchat que eu achei meio confuso. Vou tentar ler. Mandaram vir, então. Depois eles mandaram outro que acho que foi explicando isso. Mas vamos lá. Edu, estava lá no Moa, sou evangélico, mas queria saber. Como você ficava pra escutando as músicas do André pro show? Devido a isso, você nunca cantava Stand Away como era ouvir depois cantar aquelas músicas. Antes de você tentar responder, eu vou ler o outro superchat que eu acho que ele explica isso. Ele deu uma traduzida. Eu tentei entender também o explodir. Ele falou o seguinte, mandou dezão. Obrigado, pessoal. Obrigado, amigos. Como foi cantar aquelas músicas do tempo do André no DVD de 2001? As músicas do André como Metal, Ícaros, Time, entre outras. Ficaram foda naquele DVD. Como era pegar as músicas pros shows? Bom, cara, eu tinha que decorar, né? Eu lembro, estudando em casa, né? Primi as letras e lendo as letras, estava decorando tudo. Agora, assim, eram músicas difíceis, porque era a região, uma tessitura que não é a minha, né? Era muito mais agudo e tal, mas na época eu me virava bem, né? Fazia o que tinha que fazer. Agora, Stand Away, cara, acho que a gente nem tentou fazer, eu acho. Era muito difícil. Era muito difícil. Acho que nem naquela época mais auge da minha carreira como vocalista, parte técnica, assim, ficaria bom, eu acho. Porque é tão agudo e tão... Da voz do André, sabe? Assim que eu acho que não rolaria. Igual a Lutheran Heights também. Que, tipo, tinha nada a ver com a minha voz. A gente acabou nunca fazendo, né? E era um sucessão do André, né? Acabou não fazendo mais. Mas, assim, a gente escolhia as músicas que só vão bem, né? Só vão bem ao vivo, só vão... Só vão ver pra minha voz e tal, né? Então, o Metal Ícaros ficava legal. Gera um disco que o André cantou mais grave, né? O Fireworks, né? E aí, tá isso. Ficava melhor pra minha voz, ficou mais bacana. Agora, por exemplo, eu amava cantar Silence and Distance, amava. Essa música... Sério? Mano, eu acho essa música... Sério, meu. Agora eu vou falar com o coração mesmo aberto. Genial. Uma das músicas mais lindas da história da música. Eu acho muito foda. Muito foda, assim. Meu, até hoje eu escuto, assim, me emociona, assim. É uma música muito foda. Então, eu gostava de cantar ao vivo, né? E aí, cara, essa música, eu tiro o chapéu mesmo, é sensacional. Sensacional. Então, assim, tiveram várias músicas que eu cantei que eu gostava muito, assim, né? E outras era porque realmente não dava, né? Não tinha muito a ver pra minha voz, assim. Acabava não rolando. E aí, cara. E aí, cara.